Fique para oferecer em Fîleto Fîleto O area Entra! Lá dentro a casa! Ó Mel! Quer ser um bacalhau hoje? Oh! Ê! Quer ser um bacalhau? Well Jesus, tanto bacalhau! Eu quero gerar meu bacalhau E Mike? Caçaste um bacalhau aí ou não? Eu quero um bacalhau Mostra Ou vamos na parcula Eu quero um bacalhau Alright, alright Nice, nice E senhor Você é caçou a bacalhau hoje ou não? Sim E tu? Caçaste um bacalhau? Muito Oi, tanto bacalhau Vai por aí Jesus, todos têm bacalhau Iiiiiiii Eu quero Tens um bacalhau Zé? Oh um filho de mal puto de bacalhau Até sem as tripas Que bacalhau tão grande Eu acho que vou ficar aqui à espera Mas não quero ficar aqui Eu acho que você precisa fazer mais um workout Não? Oi oi Jesus Tens um bacalhau Wow This is porque está Pochista Alright galera Como vocês conseguem? Alright? Good, good Oh shit There você vai Wow, nice Dinner served Everywhere Uh, yeah Free baits É só eu! Fechados! Tem um peixe caralho! Fechados! Tem vídeo aqui! Olha o que é o peixe! Onde está? A massa está pronta! Fechados! Fechados! Tens bacalhau para todos! E tu? Caçaste o peixe de treino? Não! Não te fiz! Estou cansado! Estás cansado! Ei vocês vêm e vêm! Quereses bacalhau? E tu? Vem cá! Vem cá! Vamos lá! É uma grande! Você quer ver o bacalhau? Não! Muito? O que? Vamos lá nos damos! Vamos lá nos damos! O que é? Isso é uma boa! Eu quero cheirar teu bancalhau Mariazinha deixa mirar Cozinha deixa mirar Cozinha para cheirar teu bancalhau Quero cheirar teu bancalhau Maria Quero cheirar teu bancalhau Mariazinha deixa mirar Cozinha deixa mirar Cozinha para cheirar teu bancalhau Quero cheirar teu bancalhau Maria Mariazinha deixa mirar Cozinha deixa mirar Cozinha para cheirar teu bancalhau Quero cheirar teu bacalhau, Maria Quero cheirar teu bacalhau Maria, sim, me deixa virar